A CIDADE NO BRASIL 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 a participação de conhecimento dos projetos, das discussões que acontecem no Parlamento, a falta de sessões itinerantes, elas devem ter sessões nos bairros, ou seja, a Câmara sai daqui das quatro paredes do prédio da Câmara e a comunidade, isso é importantíssimo, porque as sessões ocorrem no horário de 9 de manhã às 11 do primeiro dia, e isso é um horário de um dia de semana, de trabalho que as pessoas participam da sessão, porque estão trabalhando, e a gente deveria divulgar mais no rádio, na televisão, questão da comunicação e também as sessões itinerantes também deveriam ser realizadas. Há uma promessa, um compromisso de, a partir desse 2014, melhorar esse ponto, né, de melhor participação da comunidade por intermédio da comunicação e a Câmara indo ao encontro das comunidades.